Brota a verdade, mostra a raiz Nua e crua é o mistério que diz Brota a verdade, mostra a raiz Nua e crua é o mistério que diz Que diz Que diz Brota a verdade, mostra a raiz Nua e crua é o mistério que diz Brota a verdade, mostra a raiz Nua e crua é o mistério que diz Que diz Que diz Que diz Que diz Que diz Que diz